Olá, galera! Eu sou a Cristina Maia e vocês estão no canal Vamos Ver. Hoje eu vou falar pra vocês sobre Uber Eats aqui em Portugal. Vamos ver! Sabe aquele dia que você não está nem um pouquinho afim de ir pra cozinha, pra fazer comida, pra preparar sua refeição, e também não quer ir pra restaurante fazer refeição? Você quer ficar ali, quietinha no seu lugar, na sua casa. Num dia desses, nada melhor do que você pedir a sua refeição através do Uber Eats. Pelo aplicativo, ou como dizem aqui em Portugal, pela aplicação do Uber Eats, você baixa no seu celular, faz o seu cadastro, e começa a buscar os restaurantes que estão perto da sua residência. Aqui perto de casa, no Seixal, nós temos alguns restaurantes que fazem entrega. E a entrega é super rápida, independente do dia da semana. Você tem... Aqui nós temos fast food, como por exemplo o McDonald's. Nós temos também pizzarias aqui perto. Onde eu costumo fazer o pedido, é... Neste aqui. Eu recomendo a comida mediterrânea do Joshua's. Eu escolhi este aqui, grelhado com duas carnes, só pra mim, para uma pessoa apenas. Então eu tenho direito a dois tipos de carne. Meia coxa de frango, meio kebab, que é a carne vermelha. Batata, arroz, eu pedi arroz com tomate, uma garrafa de vinho, e a taxa da entrega. O total deu 17,30 euros. Costumo também fazer o pedido do Mixi Grill, para duas pessoas, sendo que hoje, só eu vou jantar. Uma política do Uber Eats, é para que, se você tiver mais de 18 anos, você pode pedir bebida alcoólica. Caso você não seja, você tem que ter a autorização, e quem for receber, e quem for receber a refeição, deverá apresentar uma identificação, comprovando que é maior de idade. Quando o entregador chegar até a sua residência, você vai receber um aviso pelo aplicativo no seu telemóvel. Recebemos em oito minutos. É uma quantidade razoável para uma pessoa só. Costumamos também fazer o pedido do Mixi, que aí cabe bem para duas pessoas, duas ou três pessoas. E é isso aí. Essa é a nossa dica de hoje. Não está na vibe de ir para a rua, fazer a sua refeição, e muito menos de enfrentar um fogão para fazer uma comida. A dica de hoje é Uber Eats, aqui em Portugal. Deu água na boca? Faz o seu pedido. Até o próximo vídeo, e vamos ver! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti